E por falar em gratidão, a gente vai abordar hoje sobre esse assunto especificamente. Olha só, quando começaram as enchentes, as chuvas lá do Rio Grande do Sul, a gente, às vezes, não tem uma dimensão tão grande daquilo que está acontecendo. Eu lembro da Covid, quando aparecia lá na Itália aqueles caminhões de pessoas que estavam sendo transportados em caminhões, corpos de idosos, e a gente falava, poxa, que situação triste, né? Mas a gente não tem dimensão do que é de fato aquilo. Quando chega perto da gente, a gente tem. E aí, em catástrofes, sempre acontece isso, as pessoas se sensibilizam muito rapidamente pelas imagens que elas vão tendo na televisão, nas rádios, nos jornais, nos veículos como um todo. E olha, gente, o Minas Shopping nos chamou, o tio Flávio Cultural, chamou a duas outras ONGs, Fraternidade Sem Fronteiras, Impacto do Bem, para que a gente pudesse organizar de um dia para o outro, assim, um posto de coleta lá no Minas Shopping. Só que eu não tenho musculatura, como o tio Flávio Cultural, para poder ficar de 10 horas da manhã às 10 horas da noite, porque somos voluntários, mas sem ser um movimento, sem ser um CNPJ. A gente não tem dedicação exclusiva, a gente faz nos horários que cabem o nosso voluntariado. Só que aí, uma das voluntárias aceitou, a Rai falou, comprou a ideia, e aí a gente anunciou, de um dia para o outro, a necessidade de voluntários para poder receber os materiais, triar os materiais. E de um dia para o outro, no dia 8 a gente tinha que estar funcionando, no dia 8 a gente tinha 200 pessoas inscritas. Uau! Então foi um dia e meio, mais ou menos, de 200 pessoas inscritas para se voluntariarem, para... não é aquele voluntariado que a gente fala de sair na foto, não. É para sujar a mão, é para poder espirrar com cheiro de mofo, é para poder receber as roupas que estavam sendo doadas, além de alimentos, material de higiene, limpeza e por aí vai. Nós começamos com esse ponto lá de coleta, e para vocês terem uma ideia, hoje a gente deve estar mandando o terceiro, o oitavo caminhão, que até então a gente tinha mandado 48 toneladas de doações. Com esse caminhão que sai hoje, chegou a 70 toneladas de doações. Só no posto lá de coleta do Minas Shopping, porque o Servas já mandou, junto da Defensoria, 102 toneladas também, que já chegaram no Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a pensar sobre essa questão do voluntariado, muito se falou do voluntariado e se fala mesmo, ah, o voluntário toma frente na pandemia, foi isso também, tá, gente? O que a Prefeitura não sabia fazer, o que os governos não sabiam fazer, as ONGs já estavam fazendo, porque elas estão mais próximas, elas conhecem as pessoas pelos nomes. Mas não vamos jogar só nas ONGs a responsabilidade de fazer isso tudo. A gente precisa pensar que é um conjunto. A gente precisa do governo fazendo a parte dele, precisa das empresas fazendo a parte delas. E é por isso que fica harmônico. Então a gente tem o terceiro setor lidando com o primeiro e com o segundo. E aí os relatos que a gente tem é o seguinte, a cada turno de trabalho lá no Minas Shopping, a gente tinha cerca de 20 a 30 voluntários. E isso durante o dia, a gente que ia trabalhar à noite, ia se voluntariar lá durante o dia. A gente fica até o dia 30 do 5, então a gente está recebendo ainda de menos roupas, e falo já sobre isso, tá? Que é uma notícia em primeira mão. Porque em 10 dias depois, os pontos de coleta já não estavam recebendo mais roupas, porque todo mundo entrou numa campanha, e eu agradeço muito as pessoas que fizeram isso. Fizeram campanha no condomínio, fizeram na escola, fizeram no trabalho, e aí chegavam carros e mais carros de roupas. E a gente teve lá nesse ponto do Minas Shopping pouquíssimos descartes, viu? Chegaram coisas horríveis? Chegaram. Chegaram cuecas que estavam embaixo, todas rasgadas, sujas. Chegaram roupas sujas, sapatos que estavam descolando o solado, vestidos muito bons, mas com uma alça descosturada. E que a gente sabe, as pessoas estão em alojamentos, muitas delas. Eu vi uma matéria da Ubra, que é uma faculdade, que está recebendo 8.500 pessoas. Quer dizer, está lá com 8.500 pessoas. E que eles estão tendo dificuldade até com a alimentação, porque a alimentação chega de doações. Então, muitas vezes, a alimentação que chega de doação, já chega azeda pelo transporte e tal. Mas são 8.500 pessoas que não têm recursos. Como é que eu mando uma roupa para as pessoas lavar? E aí a gente, então, viu que os pontos de coleta suspenderam em 10 dias o recebimento das roupas. E eu estava no dia lá do Minas Shopping em que a gente teve que anunciar para as pessoas, olha, a partir de amanhã a gente não vai receber. E a frustração das pessoas foi imensa, Fernanda. As pessoas falavam assim, poxa, mas a gente está numa campanha ainda. A gente começou lá na escola. E aí eu fiquei pensando naquele negócio. E aí eu já tinha até falado com você sobre isso. Que aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais e vários lugares do país, existem instituições muito sérias e que muitas vezes dependem dos seus bazares para poder fazer o seu trabalho acontecer. Cuidar de crianças e famílias que estão passando por uma situação de câncer, que vêm do interior de Minas, para se tratar em Belo Horizonte, tem instituições que dependem 95% da renda dos seus bazares. E são vários outros projetos. Eu mapeei só com os grupos que eu estou e eu tenho 20 nomes de projetos aqui que precisam dos bazares para sobreviver. E aí o que eu falei com o pessoal lá do Impacto do Bem, da Fraternidade Sem Fronteiro, do Minas Shopping? Olha, vamos fazer uma campanha que a gente fale com as pessoas que não estamos recebendo mais doação para o Rio Grande do Sul de roupas, porque a gente não consegue mandar muita coisa. Fernanda, só de água, e que eles não têm ainda, tá? Eu tenho uma prima em Cachoeirinha, lá perto de Porto Alegre, que fala que a compra de água no supermercado ainda é muito difícil, eles estão limitando. Então a gente vai voltar no Minas Shopping, a partir de amanhã, receber roupas. Para quê? Essas roupas doadas, a partir de amanhã, não irão para o Rio Grande do Sul. Quem quiser doar, pode fazer sua campanha, pode doar, que a gente vai cadastrar instituições sociais que têm bazares e a gente vai destinar a essas instituições. Porque eu conversei com as instituições e elas falaram, tio Flávio, a gente entende. Caiu muito as nossas doações porque a urgência é lá. E olha, eu vou falar para vocês, esses bazares também destinaram boa parte das suas coisas para mandar para lá também, entregando na PUC, no Servas ou com a gente lá no Minas Shopping. E também, né, tio Flávio, essa história lá no Rio Grande do Sul nos fez ver que sim, as pessoas, elas são boas. A gente tem falado sobre isso, né? Da nossa esperança em boa parte do ser humano, né? Mas, e que também sirva para que as pessoas, que o bichinho do voluntariado seja de qual forma for, que seja com a pessoa em situação carente que mora perto da sua casa, que seja de qual forma for, seja uma coisa constante na sua vida. As várias mazelas e tragédias. Que você ajude o seu vizinho, que você ajude uma pessoa que está precisando, que você ajude a pessoa que trabalha na sua casa de uma forma voluntariosa, né? Não precisa esperar acontecer alguma coisa, uma grandiosidade, uma tragédia para você ajudar, que você pode ajudar com pequenos gestos, né? Tem gente que não enxerga aquele pai que está no sinal aqui, na rua Montes Claros, passei outro dia, estava o pai e o filho sentadinho ali no canto e o pai pedindo ajuda. Muita gente não enxerga aquele cara. E aí quando vê uma tragédia dessa dimensão, os meios de comunicação trazendo aquilo a todo instante, aí a pessoa se sensibiliza, né? E por que não ajudar aquele cara também? A gente comprou muitas lendas. Ah, está pedindo fralda em frente à coisa para poder vender, para trocar com drogas. A gente tem que, às vezes, desconstruir algumas coisas desse tipo, tá? Ah, mas eu vi que ele pegou a minha lata de leite e foi trocar. Sim, assim como eu vi também um motorista de aplicativo, um professor, que são ruins, mas isso não significa que toda a classe seja. Isso não significa que todas as pessoas façam o mesmo, né? E tem uma coisa, eu tenho uma regra na minha vida que é o seguinte, deu? Se preocupa. O que vai fazer com isso não é problema mais seu, entendeu? Se você pôde dar, se você quis ajudar, se ele vai beber, se ele vai fumar, isso aí é o problema dele, não cabe a você, inclusive, julgá-lo. Então, está certo. Tem uma história do Bardotodol, o Bardotodol, se não me engano, é esse nome mesmo, que é uma história aí, mística, que fala o seguinte, mais vale a intenção do que a ação. Porque muitas vezes, as pessoas fazem as ações querendo aparecer, querendo ficar bem com alguém, e as ações são feitas. E elas têm validade, para quem recebeu, são feitas. Não sei se vocês lembram, um dia que tinha uma influencer que abriu a janelinha e entregou a caixa de bombom, filmou e fechou a janelinha, né? Ah, lembro. No Dia das Crianças, alguma coisa desse tipo, da Páscoa. Mas assim, mas o que vale é a intenção. Qual é a sua intenção? Claro. E a gente está vendo uma coisa que é interessantíssima também. Quando a gente une os grupos, e eu falo isso muito no voluntariado, a gente não tem, eu uso a minha camisa, a camisa do tio Flávio Cultural, eu aconselhei que as pessoas que fossem, de algumas ONGs, fossem com as suas camisas, porque a união de camisas em prol de um objetivo comum, então está ali a ONG XYZ, que estão trabalhando na arrecadação de material, na triagem de material, mas elas não estão ali defendendo só a sua bandeira, estão defendendo uma bandeira muito maior. E eu acho que, quando chegou lá, a Mara Simples, por exemplo, no domingo que eu estava lá, um monte de gente chegou com a camisetinha, eu achei super legal. O pessoal da Copasa, dei uma palestra na Copasa um dia desses, os voluntários da Copasa viram a publicação no meu Instagram e foram fazer parte da triagem vários dias. Que legal. Então, o que a gente conclama é que esse espírito de solidariedade, ele seja contínuo. Tem uma lenda também, que eu acho que é uma lenda em Duque fala, o cara, é muito grande essa lenda para contar, mas o cara fala assim, olha, ele carregou um porco nas costas, um dia perguntaram para ele por que ele carregou aquele porco naquela feira, e ele falou assim, porco? Que porco? Não lembro de porco. E aí, a moral da história é o seguinte, ele faz com tanta naturalidade que ele nem percebeu que era aquilo. E como que se torna natural ser voluntário? Pela disciplina. Trabalha pela disciplina, pelo hábito, que depois vai ser natural. Como a gente está respirando aqui, nem contou quantas vezes, né, nós respiramos, o voluntariado se torna prática comum, e essa prática comum não é só para a ponta que ajuda. Nós temos aí diversos, as Zonas Azuis, que é aquele livro e documentário, fala sobre isso, o voluntariado como sendo um dos itens para a longevidade, porque você consegue lidar, e não é olhar para o problema do outro e ver que o seu é menor. Não tem disso, porque não tem métrica para dores nem problemas. Mas é para a gente poder entender o nosso papel, olha como que é gostoso ser útil, olha como que é gostoso. Hoje eu recebi uma notícia de uma aluna falando de uma situação, e eu fiquei tão feliz com aquela notícia porque você deixa um legado. É verdade. E deixar o legado, eu não sei se existe vida após essa. O que me interessa é que existe essa. É isso aí. Então façamos para essa. Tem uma, antes de você, pegar o meu provérbio. Eu fui para casa da minha amiga esse final de semana na Serra do Cipó, um beijo para a Vanise. Ela, ela, lá tem um quadro muito antigo que eu adoro, que é vamos aproveitar aqui enquanto estamos aqui, porque não há aqui e lá. Não sei, né? É muito maravilhoso, não é? É isso.